Música Bancada parlamentar Sira, sugera, lori, mateicin, saudoso, maguno, ba parlamento nacional. Música Chefe bancada conto, deputado Olinda Guterres, sugera, a tolora e cadáver saudoso maguno bolera caratayano, para visita ao Parlamento Nacional, no dar segundo órgão soberano e a Timor-Leste, tamba saudoso é uma nebe, fona de contribuição para a Códima Nang Independência. Eu considero a minha pedida, tamba, minha ne é uma erroa e vota para a Nassau. Luto para a Loro Antônio, tamba, de maguno, nem mate. Tamba, de nem, mas te tem que respeito, para ser maguno nem mate, e te tem que lorma iné. Se eu sou, 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 e te tem que fazer a Loro Antônio, e te tem que se matar. Atamba Sousa Staune, vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Ateten, se atou Sousa Staune, para presidente do Parlamento Nacional, a tua forte decisão. A intenção dos lores, não tenha seille, a gente presta homenagem, a gente, a gente que ama morre, mas para o homenagem, e a gentefa, a gentefa, em quem é um acabelecido, a gente bem, e a gente não me remunera, para prestar homenagem. O estatal Estado não é preparado, o calendário será, e a gentefa ainda, a gentea, em caminho, o dia que vai ser pedido, e a possibilidade de chegar lá. Já foi a prova. Voto pesar do Estado do Maruno, o Parlamento Nacional, mas suspende a atividade do Parlamento União onde foi o tempo para o deputado Eideidak e presta a homenagem do Estado do Maruno Bolera e Caratayano. Fátima Pereira, Balbino Gonçalves, GMN. Obrigada.